Ela tá aqui, ela tá ali, ela tá ali Vamos latindo pra minha mamãezinha Vamos minha mãe dar logo o seletinho Pra gente ficar fortezinho Ela tá aqui, ela tá ali, ela tá aqui Vamos comer logo esse leitinho abençoado Que a nossa mãe vai nos dar Limbando nossos rapinhos Mamãe, 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 ela é rainha do lar Mamãe, 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 é quem vai nos salvar Mamãe, 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 ela é rainha do lar Sem nela não vivo nada, ela é minha mamãe Mamãe, 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 ela é rainha do lar Mamãe, mamãe, mamãe De maga, coração valente Alegre cachorrita Tá de dando mamar De mamar pros seus filhotezinhos Todos, todos, todos alegres Que só querem mamar Zorro e a preta juniors E a marronzinha que no seu nome Tá tudo mamando De uma coração valente Tinha mamãe Mamãe, mamãe, é a cachorra Maguita Magatita Margarita É a cachorra Maguita Dá-me bebê É pros filhotes Não é não, Maga? É porque eu sou muito mamãe Eu gosto dos meus filhotes Eles gostam de mim Eles gostam de mamã Mamã, mamã Mamãe, mamãe Eita pela Maga Mamãe, mamãe, mamãe É a rainha do lar Mamãe, mamãe, mamãe É a mais querida É você, mamãe Você é a mãe do meu lar Eita, bichinha Olha os buchos Mamãe, mamãe, mamãe Ela é a rainha do lar Mamãe, mamãe, mamãe É a mamãezinha Mamãe, mamãe Mamãe, mamãe Amando com os cachorritos Com você, mamãe Vai botar tudo, tudo de novo Mamãe, mamãe, mamãe Ela é a rainha do mar É, 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 mamá. Maguita. É, é, é. Dando banho. Ô, ô. Eita! Eu não estou procurando aqui Eita! Eita! Eu não sei por onde vai Eu não sei por onde vai Os usinhos carinhosos Estão aqui pra ajudar Se precisar é só chamar Os usinhos carinhosos Estão aqui pra ajudar Se precisar é só chamar Os usinhos carinhosos Estão aqui pra ajudar Se precisar é só chamar Os usinhos carinhosos Os usinhos carinhos Os usinhos carinhos É muito bom tomar leite Parmalade E também Camponesa Também E também Neite Ninho Pague por esses Mechãs Neite Ninho O melhor leite do mundo Leite Ninho O melhor leite do mundo Parmalade Não se compara não E também Também não Nem Camponesa Leite legal Nem tem no Sudão Leite Ninho O melhor leite do mundo Neite Nã Neite Nã O melhor leite do mundo A vaguinha tá chupando todo o leite Chupa a vaca todo o leite Leite Nã Sem a bebê Eu vou descobrir Sem a bebê Eu vou descobrir Sem a bebê Um bebezinho Eu quero ir Eu quero ir para a rua Eu quero ir Eu quero ir para a rua Eu quero ir Ver o meu Jamal lindão Meu cachorrão Au 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 É Jamalzão É Jamal O meu cachorrão É Jamal Me dê um filhote Jamal Meu Jamal Eu quero o meu Jamal agora Agora Ataque múltiplos Eu quero ir Eu quero ir para a rua Eu quero ir Eu quero ir Eu quero ir para a rua Eu quero ir Bora Eu quero ir para a rua Veja o meu Jamal Meu namoradão Meu amante Eu quero ir Eu quero ir para a rua Eu quero ir Eu quero ir para a rua Eu quero ir Eu quero ir Eu quero ir Eu quero ir para a rua Eu quero ir Eu quero ir para a rua Meu amor, é amor Eu quero ir, eu quero ir para a rua Eu quero ir, eu quero ir para a rua Eu quero ir, eu quero ir para a rua Eu quero ir Ah, beleza, que irá explodir